Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios e água-viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Quando Satanás nos tinta, devemos resistirle com uma fé perfeita, com uma palavra perfeita, como Jesus fez. A palavra de Deus é perfeita. Nós temos fé perfeita, em esta palavra perfeita, e resistir a Satanás. Agora, nos daremos prisa o mais que podamos. Por sua fé em sua palavra, nós, ele vencamos. Nós podemos conquistar qualquer coisa. Ambas, a morte, o inferno, e a tumba. Nós sabemos que Deus é Deus. Que a fé perfeita, na palavra perfeita de Deus, Ele conquistou tudo que veio em contacto. A morte não podia parar em sua presença. A doença não podia parar em sua presença. A enfermidade não podia parar em sua presença. Amor de Deus é como um ríos de virtude. Amor de virtude, salindo constantemente. Virtude, salindo de sua vestidura. Estas pessoas, tendidas em suas sombras. Estavam um passo, poniam o dedo em sua vestidura. E eram sanados. Quando aquela mulher fez isso, Então, todos queriam tocar sua vestidura. Porque viram que constantemente havia virtude salindo de Ele. Como ríos. Ali estava Ele, caminhando. Caminhando em um mundo, com fé perfeita. Porque Ele era a palavra. E agora, se permaneceis em mim. Em meio de Ele, trajo a palavra a vocês. E minhas palavras, abençam em vocês. Então caminam da mesma maneira. Virtudes. Fluindo de vocês. Os ríos de as fontes de bendiciones de Deus. Fluindo de vocês. Vem o que eu quero? E vocês não estão se engajando a crecer. Vocês não estão se imaginando. Realmente está acontecendo. E você vê isso. Você só imagina que isso não faz nada bem. Se só se imaginam, de nada serve. Mas se realmente existe, realmente acontece. Mas se realmente existe, realmente acontece. E agora nós nos tornamos ungidos. Com aquele mesmo Espírito. Mediões. Mesias ungidos. Mesias do último dia. Para que você brilhar a resumência de Jesus Cristo. Para que você brilhar a resumência de Jesus Cristo. para mostrar que ele não está morto mas na forma do Espírito Santo ele está em seu povo movendo-se entre sua novia em uma relação amorosa com ela ele mesmo derramando-se em ela eles estão chegando a ser um para a cena de a boda e as mesmas señales prometidas por o mesmo Deus em a mesma palavra está fazendo suas mesmas manifestações não nos queda mais que sino creer-lo e creer-lo é a substância e isso crea uma fé perfecta e aí Legenda Adriana Zanotto